Fala pessoal, antes de começar o vídeo, eu queria fazer uma recomendação para quem quiser aprender a fazer desenho digital através do CorelDRAW. Ele é feito pelo Bruno Santana. Se você estiver começando a fazer desenho, esse curso online é perfeito para você. Com ele você vai aprender o processo de criação de personagens passo a passo, com uma linguagem direta e vários exercícios práticos. Links na descrição. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.